E aí pessoal, beleza? Fábio Costa na área pessoal, hoje segunda, estreia aqui no canal do Momento Kids, mas não sou eu que vou apresentar, quem vai invadir hoje o canal aqui são meus filhos Davi e Riquelme, eles que estão agora aqui no comando do barco pessoal, inscrito fiel, deixa like antes de ver o vídeo, compartilha aí com os amigos aí, redes sociais, nos grupos do WhatsApp, marca os amigos no Facebook, chama todo mundo aí para assistir pessoal, marmanjada aí, entrega aí a criançada aí o celular, sai da tela do computador, que a vez agora é das crianças, vou passar aqui o comando do barco aqui para Davi, ele é quem vai guiar pessoal, e é isso daí pessoal, vamos que vamos! E aí pessoal, Davi na área, e pessoal, eu quero agradecer aos meus amigos da minha escola, Pinto de Lima, meus amigos, Gabriel, Cauã e meus outros amigos aí pessoal, que estão me assistindo agora, e pessoal, inscrito fiel, já deixa o like no começo do vídeo pessoal, e vamos que vamos! Estamos aqui começando com o Quest, né? Já deu para perceber, e pessoal, vamos que vamos! Vou deixar vocês aqui com o vídeo, e vamos! Estou um pouco tímido que estou começando agora, né, mas no meio do jogo a gente vai se acostumando. como nunca antes, rápido, indo para o Vortex! Dr. Vortex, o Vortex não está pronto, nós não temos ideia do que poderia fazer! É uma gada, irmã do Crash! Bom pessoal, vamos começar, né, e lembrando pessoal, que eu vou mostrar como pegar todas as caixas! Começamos aqui, né, o Quest, e vamos lá, os comandos estão ali, x, quadrado e triângulo, né, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, sai, vamos lá, subir nas escadas, e vamos que vamos! Pega essa caixa, e pega mais essa daqui, chegamos ao nosso primeiro checkpoint, e pessoal, vou lhe ligar uma dica, quando vocês pegam muitos desses negócios, o Quest fica assim! Invencível! Vamos ir aqui pela esquerda, e pessoal, não adianta ir pela direita, a direita não tem nenhuma caixa, não tem nada! Aí só vem aqui, pessoal, e termina a fase, e... Primeiro capítulo, terminado pessoal! Vai ser ele já vai levar algumas caixadas na cabeça, né, dez caixadas na cabeça, bom pessoal, vou aqui para o segundo capítulo, mas não vai ser eu que vou fazer o segundo capítulo, o segundo capítulo... O segundo capítulo, eu vou passar a bola para o meu irmão, Riquelme... Vem cá, vem cá! Vem cá, irmão, só! E aí pessoal, beleza? Riquelme na área aqui pessoal, vamos lá para o segundo capítulo, e bom, já quero mandar um abraço para o meu irmão... Meus amigos do colégio, meu amigo Samuel, Luiz Felipe, que estão me assistindo agora pessoal, e bom, vamos, que vamos começar o segundo capítulo... E a todos os outros amigos da escola, também para aqui, que está com a gente aqui, vamos lá... E aí... Coisa de iniciante galera, desculpa aí... E aí... E aí... Calma, vamos esperar os caras caírem aqui... E vamos empurrar um para ali... Vamos pular aqui... Vamos lá... Vamos que vamos, vamos para o nosso primeiro checkpoint aqui... Vamos quebrar essas caixas... Vamos lá, transmação aqui ainda... Vamos esperar essas rodas passarem... Mas podemos passar também... Calma, vou voltar aqui... Vamos lá, vamos esperar esses gambas cair... Vamos lá... Vamos matar esses gambas... Vamos matar esses gambas... Vamos pegar essas caixas aqui... Vamos lá... Gostei muito dos gráficos do jogo... Está muito bonito... Vamos pegar um bônus... Aqui... Aqui... Vamos voltar... Vamos pular aqui de novo... Vamos lá... Sempre com calma galera... Para... Para quando for passar pelas rodas... Não precisa de pressa... E passamos do terceiro capítulo galera... Do segundo capítulo... Vamos... Vamos ver o quest... Levando quatro caixadas aqui... E o terceiro capítulo... Vou passar para o meu irmão... Davi... Meu irmãozão... O único irmão que eu tenho... Depois... Ele que vai... Tocar o barco... Tocar o barco... E aí pessoal... Estou de volta... E... Vamos iniciar aqui... O... Terceiro capítulo... Do nosso jogo Crash... Vamos... Vamos que vamos... Vamos lá... Primeiro mesmo... Vai ter que vir aqui... Vamos lá... Pessoal... Cada vez que pulando esse negócio... Você segura aqui... Você vai mais alto ainda... Vamos lá... Vamos lá... Pula aqui em cima dessa tartaruga... Vamos que vamos aqui... Pula nessa caixa... Pula na outra... E pega... Vamos lá... Aê... Pessoal... Para você poder subir ali... Bate aqui... Vem aqui... Ai... Vamos lá... Ai... Cai... E pessoal... Vou falar um negócio... Você pode cair de qualquer altura... O Quest não leva... Dano de queda... Ah... Vamos lá... E... Mais um checkpoint... Vamos lá... Sai daqui... Ah... Ele me pegou... Né... Pessoal... Mas... Vamos lá... Vamos... Vamos meter aqui... Pau nessa cacada aqui... Ó... Já... Sai daqui... Ih... Pessoal... Fica aqui... E... Quebra esse negócio... E pronto... E... Pula... Já pula aqui... Girando em cima... Dessa planta aqui... Nojenta... Aê... Pula aqui... Para... E vem aqui... Vem aqui... Eu tenho um doido esse negócio... Pessoal... Para derrotar esse cara... Você tem que pular em cima dele... Aqui... Aqui... E vem aqui... Vamos lá... Mais uma vida aqui... Do Quest... E... Vamos... Pegar mais essas maçãs aqui... Ele sobe... Vamos... Meter o pau na macacada de novo... Sai daqui... Pula em cima da cabeça... E tchau... Espera... Pessoal... Pode pular em cima desse negócio aqui... Você pode ir... Mas quando tiver o fogo... Não pula... Vem aqui... E vamos pegar aqui... Um bônus... Mais um bônus... Né pessoal... Vai assim... E... Vamos lá... Aí... Vem aqui... Para quebrar aqui... Aê... Pula... E pula... Vamos lá... Né pessoal... Aí... Para quebrar... E daqui... E... Bônus... Concluído... E... Pessoal... Chegamos ao fim... Do terceiro capítulo... Do nosso jogo... Crash... E... Pessoal... Chegamos ao fim... Do terceiro capítulo... Do nosso jogo... Crash... Vai ser meu irmão... Que vai... Pegar o barco... Né... E... Vamos lá... E aí galera... Voltei aqui... Vamos para o quarto capítulo... Do Crash... Vamos lá... Terminar esse capítulo... Quarto e último capítulo... Do vídeo... Dessa segunda-feira... Terça-feira... Tem mais... Amanhã... Tem mais... Terça-feira... E vamos que vamos... Vamos lá... Fugir dessa pedra... Vamos... Esse aqui... Esse... Quando você jogar uma Charter 4... Você vai se deparar com essa parte aqui também... Vamos que vamos... Mais um checkpoint... Vamos lá... Desculpa, Garela... Perdi... Perdi... Aqui... Vamos lá... Perdi... Rota do último checkpoint... Chegamos galera Pegamos um cristal aqui Vamos finalizar O quarto capítulo E é isso galera Obrigado por assistir o vídeo Já deixa o seu like Já deixa o seu like Compartilha com os amigos E já deixa o seu like aí Escreva, deixa o seu comentário E valeu Isso aí, valeu Falou e até o próximo vídeo E falou Fica na paz galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí